Gostaria de comprar um imóvel? Olha, os especialistas dizem que a hora é essa. O poder de barganha do consumidor aumenta nessa época de muita oferta e os descontos podem chegar a quase 9%. Ter o próprio imóvel é o sonho da maioria dos brasileiros. A boa notícia é que este período de crise tem favorecido o valor de barganha. Para se ter uma ideia, um levantamento realizado por um site relacionado à área imobiliária, o índice FIPSAP revelou que o desconto médio realizado nas transações do setor atingiu uma marca histórica de 8,8% nos últimos 12 meses. De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais, as vendas têm sido satisfatórias. Até outubro do ano passado, 68% das unidades lançadas já haviam sido compradas. Com a grande quantidade de imóveis disponíveis no mercado, o poder de negociação aumenta. Quanto maior for o estoque, maior é o poder de barganha do comprador. À medida que esse estoque vai diminuindo, menos poder de barganha ele tem. Então a gente entende que hoje é um momento melhor para se fazer a compra. O setor imobiliário está favorável também para quem quer garantir o imóvel por programas do governo. Segundo o diretor comercial desta construtora de BH, quase 11 mil unidades foram lançadas em 2015 e 90% das vendas realizadas. Para este ano, 5 mil unidades serão colocadas no mercado. Estou muito otimista. É um ano desafiador, sim. Vale a pena comprar porque o aluguel é mais caro do que a prestação. Então a gente espera que a gente continue tendo um bom ano. Tânia conseguiu enxergar as oportunidades e comprou um apartamento na planta. O imóvel financiado será entregue em 2018. Sempre morei de aluguel com minha mãe. Agora eu não tenho minha mãe mais e moro numa casa cedida com meu filho. E por mais que eu já conquistei várias coisas, o meu maior sonho mesmo era ter a casa própria. Que eu acho assim, que não tem nada melhor do que você chegar na sua casa, poder investir em alguma coisa, saber que vai ter retorno naquilo, do que morar de aluguel. E por mais que eu acho que não tem nada melhor do que você chegar na sua casa, Obrigado.